E nós vamos conversar com a historiadora Denise de Sord. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia. Obrigada pelo convite, novamente. A gente que agradece sua presença. Para quem não lembra ou não acompanhava o Jornal Brasil Atual à época, Denise de Sord já esteve aqui comentando, inclusive, a época em que o governo federal anunciou a substituição do Bolsa Família pelo Programa Auxílio Brasil, alertando para todos os problemas que aquela altura tinha. Alguns pontos foram retirados, inclusive, na votação no Congresso Nacional e acabaram voltando, que vai ser o tema da nossa conversa mais adiante. Mas, Denise, primeiro eu queria saber o seguinte. Cálculos feitos com base nos critérios da Confederação Nacional dos Municípios indicam que havia um milhão de famílias em fevereiro como demanda reprimida ali na fila do Auxílio Brasil. Número que chegou a um milhão e trezentos mil em março. E aí a gente vê que nesse grupo tem oito mil famílias em situação de rua, outras duzentos e trinta e três mil que têm filhos com até quatro anos de idade. É uma espécie de sigilo oficial, inclusive, sobre o número de brasileiros que foram habilitados para o Auxílio Brasil e que, na prática, ainda não estão recebendo o benefício. Como é que você analisa essa situação, Denise? A situação da fila do cadastramento e da implementação dos benefícios do Auxílio Brasil, elas estão bem na dimensão daquilo que nós já vínhamos conversando. A forma como está sendo feita e como foi planejada a transição de um programa para o outro foi bastante obscura, no sentido de que não haviam muitos dados disponíveis. O Cade Único, que é o sistema de cadastramento para os governos do programa federal, também já estava paralisado, basicamente inoperante. a gente tem o Sistema Único de Assistência Social também paralisado e passando por um processo de desmanche bastante acelerado e intenso também. Então, é uma situação que é terrível ainda, além desse número, que é um número estimado, se fala também na permanência de uma fila da fila, ou seja, as pessoas que nem conseguiram acessar ainda os trâmites para se quer conseguir realizar o cadastro, para serem avaliadas para ter ou não o benefício. E a maioria dessas pessoas, como você mesmo mencionou, o perfil delas, quando a gente olha mais de perto, a gente vê também que essas pessoas, elas estão na fila muito por um processo de desmanche dos mecanismos de busca ativa da assistência social que poderiam fazer o atendimento. Aquilo que nós também já havíamos comentado e vimos, temos denunciado frequentemente, que é o desmanche e a paralisação dos centros de referência de assistência social, dos CRAS e dos CRES, ou seja, como está sendo feito isso, e também mediante a proposta do governo de autocadastramento por meio do aplicativo, ou seja, se as pessoas têm ou não acesso a isso, como isso está se configurando. Infelizmente, não há muita novidade no sentido de que nós já esperávamos que algo assim fosse ocorrer, e é uma situação de crise social. Nós temos uma fila tão grande, o programa basicamente paralisado, ninguém sabe muito bem como estão, com tal número de cadastros, e o que vai acontecer com essas famílias. São pessoas que estão em uma situação extremamente vulnerável. E enquanto existe essa fila, e essa fila da fila, como você menciona, Denise, o Ministério da Cidadania tenta remanejar recursos da pasta para trocar os cartões que tem a marca Bolsa Família por novos que venham ali com Auxílio Brasil. Um documento obtido pela Folha de São Paulo mostra que esse montante, inclusive, estaria na casa de 130 milhões de reais, que mostra que não é exatamente uma prioridade do governo zerar essa fila, nem essa fila da fila. Não, não é uma prioridade, infelizmente, eu diria que é uma situação de calamidade. É uma questão de prioridade e de alocação de recursos. Ou seja, você tem um limite de atendimento no programa, não atende a fila, e agora a proposta de troca dos cartões. A proposta de troca dos cartões, a meu ver, ela pode ser interpretada a partir de duas perspectivas. A primeira delas é uma ideia de associação de marca, ou seja, uma tentativa de fazer uso dos méritos e das conquistas do instinto, do finalizado programa Bolsa Família, e associar o Auxílio Brasil a esse governo. Essa é uma discussão que precisa ser feita com calma, com bastante cuidado, porque os programas de transferência de renda em si, eles têm a sua efetividade, eles têm um planejamento, e nós já vimos com o Bolsa Família, quando ele existia, que são programas que funcionam, quando operados em conjunto com uma série de outras políticas e programas sociais. Por exemplo, quando a gente pensa na garantia do acesso à alimentação, enfim, uma série de mecanismos que sustentavam o Bolsa Família, que agora também estão sendo desmanchados. A tentativa de utilização dessa premissa de justiça social, de acesso à alimentação por esse governo, ela também é esvaziada com essa tentativa de associação de marca, ou seja, dessa ideia de dignidade humana, ela se perde também por um uso eleitoreiro, ou uma tentativa de utilização da associação de marca, agora com a troca dos cartões. Um outro ponto importante é que as matérias que circularam, esses dados e as notícias sobre a troca do cartão, têm relatado a justificativa do governo de troca dos cartões para ampliação das funcionalidades e das possibilidades de uso do cartão pelos beneficiários, né? E dentre essas funções, a gente vê que está amarrado ali a ideia do empréstimo do crédito consignado, né? Ou seja, quando a MP do Auxílio Brasil surgiu, e depois quando o texto foi aprovado, na MP original estava prevista a possibilidade de empréstimo consignado para os beneficiários de até 30%, ou seja, depois isso caiu, né? Teve muita mobilização social, esse tema ele ficou de lado, o Auxílio Brasil foi aprovado, e em março desse ano foi publicada uma medida provisória, uma MP que foi agora prorrogada até dia 15 de julho, que prevê ainda a ampliação dessa margem de empréstimo, de 35% a 40%, né? Então, isso amarra para a gente todos esses pontos da fila, da tentativa de associação de marca, mas indica também o objetivo do Auxílio Brasil, né? As coisas vão ficando mais claras agora com o passar do tempo, né? Um programa de financiarização completa do acesso a todos os direitos sociais, né? Ou seja, o desmanche completo, é péssima a proposta de associação do crédito consignado, de disponibilização, porque esse, além dos beneficiários do Auxílio Brasil, também estão inclusos nessa MP, os beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, e a gente tem um cenário se desenhando de endividamento das famílias no longo prazo, né? Ou seja, mesmo quando nós pensamos na perspectiva dos valores, os R$ 400,00, esse valor, ele some mediante a perspectiva do empréstimo, né? E se aproxima, quando a gente faz a conta da possibilidade de desconto do empréstimo, se aproxima muito da que era pago pelo Bolsa Família, né? Ele tem também um discurso de que a mudança é pelo aumento do valor, mas isso na prática acaba não se confirmando mediante as alterações que estão sendo feitas no programa, né? Mas é uma proposta que está atrelada à mudança dos cartões e das possibilidades de uso que já estão sendo ampliadas pelo aplicativo de cadastro, o Caixa Tem, que colocam uma perspectiva de transferência direta, infelizmente, de dinheiro do governo, por meio de um programa de transferência de renda para atender pessoas que estão em situação de extrema pobreza e pobreza, mas que, no fundo, está transferindo dinheiro para os bancos, para as elites econômicas e para as agências financeiras, né? E há uma perspectiva de crise social, de endividamento no longo prazo que está colocada junto com essas alterações que estão previstas, né? O governo tem alegado também, segundo o que está sendo divulgado, que essa seria uma boa medida porque desafogaria o demanda de consumo imediato das famílias, mas não há muita clareza de como esses empréstimos vão ser regulados e é importante a gente pensar também que, muito provavelmente, pelos dados que nós temos disponíveis, esse dinheiro vai ser utilizado para comprar coisas básicas, ou seja, as pessoas vão estar se endividando, na verdade, para compensar um cenário de inflação, de desemprego, de aumento no preço dos alimentos e, depois, elas vão ficar com essa dívida para ser paga, né? Ou seja, é uma... é cruel, no mínimo cruel, essa proposta, né? Acho que é bem possível falar isso, né? E veja que também é importante a gente dizer que não está mais se falando de perspectivas de saída, ou seja, do programa, né? Ou seja, de melhora das condições de vida. Quando você pensa numa perspectiva de endividamento de longo prazo, vinculada ao programa social, que teria um outro objetivo quando ele era indo o Bolsa Família, antes do Bolsa Família ser finalizado, agora não se fala mais em porta de saída, né? As famosas portas de saída do programa. E aí, há alguns argumentos circulando de que é uma questão de organização financeira, né? Das famílias, o mesmo... mesmo a proposta original do Auxílio Brasil atrelava a proposta de crédito consignado a cursos de educação financeira, mas isso também não é... não é a realidade, né? Apesar, além de a gente não ter clareza de como isso seria feito, o discurso da educação financeira que aparece como uma pedagogia ou um remédio para o endividamento, né? Tentando transferir uma responsabilidade que é do Estado para as pessoas, ou seja, culpar as pessoas pelo próprio empobrecimento, pelo próprio processo de empobrecimento, quando, na verdade, o que está colocado é uma transferência direta de dinheiro público para o sistema financeiro, né? Então, quando a gente está falando da perspectiva do cartão, da diminuição do número de benefícios, do atendimento, do desmanche dos SUAS, do desmanche dos CRAS, ou mesmo do fim do Bolsa Família, que foi criado ao longo... em 2003, no governo Lula e que foi desmanchado pelo governo Bolsonaro, a gente está falando dessas questões também, ou seja, um processo de financiarização acelerado desmanchado dos programas sociais que visam minorar a desigualdade social do país. Denise, quando você dá essa explicação, fica muito evidente que existe uma mudança brutal, né? Daquilo que era o Bolsa Família, que, como você lembrou, tinha condicionantes que determinavam acesso à saúde e também educação, articulando uma rede de proteção social, inclusive possibilitando essa porta de saída dessa condição, e, de repente, a gente tem o Auxílio Brasil, onde não existem mais essas condicionantes que são substituídas na prática por essa financiarização, que, inclusive, como você bem lembrou, foi retirada na votação do Congresso Nacional, depois volta por uma nova medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Isso é simbólico, mas também é um exemplo prático de um desmonte de concepção de políticas sociais que demoraram muito tempo para serem construídas, Denise? Sim, com certeza. É possível dizer que os programas sociais agora, eles adquirem, eles passam a ter um diferente significado, ou seja, a coesão social ou o entendimento social que foi construído desde o início dos anos 2000, pelo menos, para resumir, eles não existem mais. Isso também está muito conectado com um empobrecimento generalizado dos trabalhadores, ou seja, a gente teve um aumento muito grande das pessoas que estão em situação de pobreza e que podem solicitar os benefícios do programa. Basta a gente pensar também no que foi a transição do auxílio emergencial para o próprio auxílio Brasil. Na época, se estimava que dos 39 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, 22 milhões não seriam incorporados ao auxílio Brasil. então a gente tem margens ou parcelas da população que também não estão cobertas e sem planejamento com o fim do Bolsa Família, é muito difícil a gente pensar numa perspectiva de desenvolvimento social e de planejamento da diminuição das desigualdades no longo prazo. E fica muito claro que o auxílio Brasil ele também não tem um objetivo de médio e longo prazo, ou seja, um programa imediato para mudar essas concepções mas que não necessariamente vai estar articulado a outros programas a outras iniciativas que vão permitir um desenvolvimento social ou cidadão ou que resgate determinadas possibilidades de mobilidade social tal como o governo tem anunciado. É um cenário bastante alarmante para dizer o mínimo. E Denise, você tem pesquisado sobre como os movimentos sociais têm se mobilizado e construído respostas para esse cenário de desmonte que a gente vive hoje com iniciativas como por exemplo as cozinhas solidárias. Queria que você falasse a respeito dessas alternativas que estão sendo construídas ali na base e como elas podem servir de modelo para políticas públicas do setor. Obrigada, Glauco. as cozinhas solidárias eu tenho me dedicado a observar agora na casa de Oswaldo Cruz e também a partir da minha pesquisa na FEPLET como as cozinhas solidárias elas estão rearranjando e pensando a partir das suas atividades projetos de longo prazo para as políticas públicas também para o desenvolvimento social mas também para forjar um novo tipo de coesão social para aquilo que a gente está entendendo sobre a importância de existirem programas de transferência condicionada de renda a importância de que a gente consolide o acesso aos direitos sociais e é interessante quando a gente pensa, por exemplo nas pessoas que estão na fila de espera do cadastro quem está atendendo essas pessoas distribuindo alimentos quem está conversando com essas pessoas mediante o completo desmanche dos suas são os movimentos sociais não só o MTST mas com as cozinhas solidárias e as atividades de base mas também entidades religiosas progressistas que se colocam na rua e que vão conversar com essas pessoas então nós temos de certa forma uma outra ou uma perspectiva de solidariedade social que também está se formando em meio a esse cenário de crise ou seja como a gente está organizando e lidando com essas questões então elas podem inclusive virar tema aliás deveriam virar tema nesse processo eleitoral de 2022 para justamente inspirar possibilidades de iniciativas e parcerias mesmo entre movimentos sociais e também instâncias governamentais sim tudo indica que esse trabalho que tem corrido mais junto à base vamos falar assim as pessoas que estão na rua que estão ali todos os dias em meio a esse cenário de crise lidando com ele elas estão bastante a par de tudo o que está acontecendo estão conversando com as pessoas e há ali uma perspectiva de solidariedade social que pode auxiliar na construção de um projeto de sociedade que avance mais que consiga acelerar um processo de recuperação desse cenário de crise mas que também consiga colocar outros projetos que provoquem mudanças mais estruturais no nível mais estrutural no médio e longo prazo também com certeza é interessante que a gente passe a ouvir essas pessoas e o que está sendo feito ali sem dúvida Denise queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje muito obrigado até a próxima Obrigada conversamos aqui com a historiadora e pesquisadora dos programas de pós-doutorado do departamento de sociologia da Feflex USP e da casa de Oswaldo Cruz Fiocruz Denise Dessord você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual